Música Isso aí todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal E hoje aqui The Farm Simulator 22 galera E terminando o nosso episódio 3 aqui da nossa série galera aqui do mapa Azurra e Moçada Temos aí com mais um episódio show de bola aqui da nossa série pra vocês Galera temos hoje aí pra estarmos abrindo aqui a nossa estrada aqui na nossa fazenda galera beleza Lembrando moçada que a gente tá aí sozinho ainda beleza Temos as gravações adiantadas aí do conteúdo pra vocês Então eu tô gravando todos os vídeos que saíram da série até agora todos no mesmo dia tá galera Então lembrando que ainda a gente tá com problema com os mods aí com o Guilherme Então entendam isso aí por favor tá gurizada Bom moçada temos aqui com o Valmetão 85 da Prefeitura aí com o Destocador né Ontem no episódio a gente terminou de tirar as árvores ali né algumas árvores ainda E é claro temos aí também moçada então com o Valmetão destocamos já ali um pedaço aonde a gente vai abrir a estrada E hoje moçada a gente precisa abrir galera a estrada então até onde vai ser mais ou menos a nossa série Lembrando que cada implemento que a gente usar da prefeitura tem um gasto né então como a gente usou o Trator e o Destocador já galera A gente já tem que pegar e pagar a prefeitura então vou entrar na minha fazenda de volta e já vou aqui ó remover 1.200 euro galera beleza então a gente pagou 7 mil tem que remover mais galera tem que remover mais uns 700 euros aqui ó Beleza então a gente removeu ali uma quantidade de dinheiro que foi o uso do Trator e do Destocador tá Então você pode continuar usando ele ainda mas a prefeitura já tá paga fechou? Bom vamos descer aqui embaixo galera na prefeitura a gente precisa pegar o Trator de Esteira da prefeitura pra abrir a nossa estrada E também do caminhão como é um Trator de Esteira galera não tem como a gente levar até lá em cima ele rodando Então a gente vai pegar o caminhão da prefeitura aqui o Mercedes e vamos levar ele lá pra cima tá Com o Trator Só lembrando como a gente vai usar o caminhão e o Trator moçada a gente vai pagar mais 10 mil pra prefeitura Então já vamos pegar e vamos descontar aqui esses 10 mil Então vou descontar aqui ó 5 mil euros beleza Tem um total nosso 31 mil ali a gente tirou tá beleza Então vou reclamar por caso que eu não quero evoluir muito ligeiro a série também Então não vou reclamar apaguei um pouco mais já apaguei o óleo ali A prefeitura também beleza beleza Lembrando a vocês inscritos que estão chegando agora aqui no canal A gente não tem nada de maquinário tá galera nada 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 tá A minha fazenda aqui ó Itens possuídos tá só uma motosserra galera Isso aqui é tudo na prefeitura galera tudo na prefeitura Então é por isso que a gente tá tirando dinheiro aí pagando a prefeitura pelos maquinários que eles estão emprestando pra nós tá Tá Como é que eu faço pra baixar isso aqui gurizada É no botão do mouse será Vou dar uma tremidinha a tela Tá Beleza bora pegar aqui o Trator de Esteira É um Caterpillar 1D6K2LGP gurizada Trator usando esteira top né Ele tem a permissão de criação de campo com a esteira tá gurizada com a lâmina ali na frente Então já vamos carregar o bichão aqui E vamos levar ali pra cima hein Quando é trator de esteira essas coisas galera a gente tem que levar no caminhão tá Não é permitido levar rodando beleza Tem essa regrinha aqui que eu tinha esquecido de falar pra vocês também Tem muita coisa que eu vou ter que ir explicando pra vocês no decorrer da série tá gurizada Por caso que é bom vocês irem sabendo dessas regritas aqui Beleza Bom bora tirar a print Fazer a capa do nosso episódio de hoje Beleza Passou a cinta aqui né Pra não ter perigo de cair Tá uma tremidinha na tela gurizada Não sei o porquê mas beleza Tá Vamos lá então Partiu Vamos lá pra cima na fazenda Levar o Tratorzão de Esteira Abrir a nossa lavoura hein Nossa estrada lá né na verdade Olha aí Lembrando já vou deixar ele lá por causa que eu vou precisar fazer a terraplanagem galera Aonde eu vou construir minha casa Ah eu acho que ele vai cair gurizada Ah creio que não venha cair né Mas espero que não mesmo Opa Espero que não venha cair galera Nossa senhora eu subi muito pra cá agora O caminhãozão não tá conseguindo girar muita volta gurizada Nada estranho Não sei talvez eu deixei o eixo do caminhão muito pequeno Ali a prefeitura comprou o caminhão com o eixo de errado Deixa eu ver Estranho Bom Bora subir lá pra cima gurizada Esse vídeo tá saindo pra vocês no domingo Se eu não tô enganado né É Se eu não tô enganado é domingo Eita Nós bora Mercedes Vamos meu filho Sobe lá em cima Levar o tratorzão desse tiro hein É gurizada A gente ainda tem que tirar mais árvore ali ainda da fazenda Por causa que agora A gente tem que fazer o limpado ainda Onde que vai ser a sede Depois começar a abrir a lavoura E tals Pra abrir a lavoura eu não vou gravar tá galera Eu só vou tirar umas árvorezinhas off ali mesmo Né E tals E daí a gente pega e começa a abrir as lavouras nossas né A gente vai abrir uma lavoura pequenininha e tals A começo Nossa senhora Olha o caminhãozão E Ah nós Hashtag Mercedão louco gurizada O hashtag grau hein Caraca Caraca gurizada Dar grau de moto é pros fracos Mas vai de caminhão mesmo Ai meu Deus gurizada Será que se eu erguei o eixo desse caminhão ajuda alguma coisa Porra Eu piorei a situação hein Nossa galera O que que aconteceu aqui moçada Nossa senhora Nossa 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 Meu Deus Ó lembrando galera Se der algum estrago Muito estrago aqui nas coisas É A gente que paga tá Eu acho que sem a cinta galera Eu não vou deixar a cinta no caminhão Vocês viram que parece que sem a cinta ele é Lembrando que a gente fica batendo muitas vezes também tem uma penalidade Com os maquinar da prefeitura Tá gurizada Então assim ó É uma infinidade de regrinhas que a gente vai ter Na série hein Será que a série sem a Vem a ser bacana hein Ah vai cair esse trator de cima do caminhão gurizada Nossa Passa a cinta aqui Ah vai cair gurizada Vai cair Vai cair o trator da prefeitura Não tem que pagar a multa Dois mil galera Não mais cinco Mais cinco Vamos Calcar a mão ali Nem dizer que ele Pra que Se venha cuidar né O maquinar da prefeitura Porque não é nosso né Tem que cuidar então Gurizada Você aí dá uma clareada no jogo É o meu reshade Tá então Então o mod gráfico Realmente ele dá essa bugada no multiplayer Tá Deixa eu abaixar a tampa ali Colocar um pouco mais pra cima A gente já tem um açude ali gurizada Jô demais Vamos lá Tirar o tratorzão daqui de cima Teria aqui a lâmina A gente é operador de tudo né Vê só Deixa eu desligar esse alerta dele aqui Eu acho que ele não desliga galera Acho que é assim mesmo Tá Então bora Ah gurizada bora Abaixar aqui Lembrando que a gente Tem que Cuidar Cuidar O que a gente Faz Pra que Não venha Abugar né Deixa eu ver aqui Se já Ah Aqui Que gurizada Tem que baixar né Nossa galera Bora lá hein Bora Moçada Curizada Curizada Eu vou limitar a velocidade Aqui pra abrir a estrada Deixa eu usar aqui O trem Vamos limitar aqui Pra 5 km por hora Pra gente abrir a estrada Tá Porque daí a gente abre mais devagar Beleza Nossa galera Cê tá doida Olha que aventura doida aqui hein Caramba gurizada Lembrando que pode ter Toco De lavoura Toco de lavoura Toco de árvore aqui ainda né Minha mãe de Deus gurizada Que doideira Olha hein Gurizada Que estradinha louca que vai ficar hein Claro Depois a gente vai Ir organizando ela Diferente Nossa gurizada Que doideira Quero ver o dia que chove aqui hein Vai virar uma estrada Barrada aqui Que vai ser de Vai ser show gurizada Nossa Top demais Lembrando Vou fazer mais uma passadinha Aqui do lado Gurizada Pra Achar ela mais larga também Eu acho que eu tenho que usar ela Ao contrário né É assim velho Porque daí Vai ficar na terra Lá do de cá né Câmera interna Do tratorzão aqui ó Do caterpillarzão Gurizada O que vocês estão achando aqui hein Do episódio de hoje gurizada Olha Aqui deve ter um toco de árvore hein É Olha aí ó Esse toco de árvore gurizada Tem que erguer a lâmina E vir com o trator ali Com o forzão Com o valmetão né E remover né Olha só gurizada Nossa E aqui ficou um barrancão ainda hein Pra gente subir Quero ver Os caminhões Subir aqui Carregado Gurizada Porque querendo ou não A gente vai Tem que fazer As nossas lavouras Pra cá também né Galera Mas que aventura Que vai ser Aqui no azul Caraca Lembrando Aqui é só estrada Ainda tá gurizada Na estrada A gente não vai plantar Que buzinha Show gurizada Tu é doido Nossa Show demais hein Bom Bora Abre a estrada Continuar abrindo aqui Top demais galera Você tá doido Que bacana Que tá aqui Galera Eu sempre quis jogar No mapa assim Fazer essas coisas Diferentes Estrada Essas coisas É top Galera A gente nunca faz isso né Amanhã Vamos fazer A nossa terra Planagem aí também Já onde vai ser Construída a nossa casa Lembrando né Moçada Vai ser uma casa Pequenininha ali Primeiro De um barracãozinho De nada Sabe Vamos ver se eu faço Uma casa Tipo Um barracão Sabe Uma casa Meio que um galpão Junto Por causa Que eu quero Passar bem De uma carinha Gurizada Beleza Beleza Ele pro lado E ele pro lado Errado Errado ainda Abaixar aqui De novo Tá merguidinho Bom Acho que Nessa largura A estrada Fica top Gurizada Comentem aí Galera O que vocês acharam Da nossa estrada Show demais Eu achei Ué Doido Olha só Que bacana Gurizada E aí Seis Um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Limpando o espaço Onde vai ser a nossa sede E também Encaminhando ali A terra planagem Para a construção Da nossa casinha, tá? E depois No passar dos episódios Vamos ir limpando ali Para estarmos abrindo A nossa primeira lavoura E também Vamos estar aí Pensando no que A gente vai começar a trabalhar, né? Gurizada Por enquanto Vai ser uma lavoura pequena Que a gente vai ter Ou algo do tipo Ou trabalhar com alguma Outra coisa Para estarmos Evoluindo a fazenda Aos potinhos Beleza, gurizada? Bom, então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você curtiu, é claro Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal também E é isso, gurizada, beleza? Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus É nóis, adeus Falam, gurizada